ver o que vai ser dito aí pelo presidente nesse momento, até porque não tem muito que ser feito agora fora os resgates, né Joel? E fechar as comportas, assim como fizeram hoje na região metropolitana de Porto Alegre, mas pelo visto, pelo que o governador disse, nem mesmo o fechamento das comportas será suficiente para evitar pontos de alagamentos graves, inclusive na capital, exatamente. Está só retardando, então agora o que pode ser feito é resgatar as pessoas, mas tem todo um planejamento de reconstrução dessas cidades que com certeza vai caber. Ao governo federal, o presidente está ali se posicionando para falar e ele fez um sobrevoo, né, ou vai sobrevoar parte das regiões atingidas, vamos ouvi-lo aqui. Companheiros da imprensa, governador, prefeitos aqui presentes, de Santa Maria, de Faxinal do Futurno, que fez uma cirurgia e não pôde voltar para casa ainda, general Hertz, general Tomás, companheiro ministro da cidade, companheiro Jader Filho, do meio ambiente, Marina Silva, da Casa Civil Rui Costa, da Comunicação Pimenta, do transporte, Renan Filho e da integração nacional, companheiro Valdez. Eu fiz questão de trazer os ministros aqui, porque eu quero que cada um deles assuma compromisso, não apenas na minha frente, mas também na frente da imprensa, do que que nós estamos nos comprometendo a fazer em solidariedade ao povo do Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa minimizar o sofrimento que esse evento extremo da natureza está causando no Estado do Rio Grande do Sul. É o segundo em um ano que acontece. Então é preciso que a gente comece a ficar preocupado em cuidar do planeta Terra com muito mais carinho, com muito mais amor. A segunda coisa, eu queria prestar minha solidariedade ao povo do Estado do Rio Grande do Sul, que é um povo que é conhecido nacionalmente como um povo trabalhador e que possivelmente não precisasse sofrer tanto em tão pouco tempo. Solidariedade aos familiares das pessoas que foram vítimas e que morreram por conta desse desastre extremo e aos familiares do que estão desaparecidos, na esperança de que eles possam aparecer e que todos estejam ainda com vida. Eu disse ao governador e disse aos meus ministros que da parte do governo federal não faltará nenhum esforço para que a gente possa não só trabalhar arduamente como já está trabalhando as Forças Armadas Brasileiras, aqui representada pelo general Hertz, e que vai ter agora o reforço do Volney, que é o companheiro chefe da Casa Civil, que trouxe uma roupa e vai ficar aqui já, porque vão fazer parte de um comando proposto pelo Rio Costa, aqui do governo federal, aqui nessa base militar, para que a gente possa ter apenas um eco, um ponto de informação, para que a gente não possa receber informações truncadas, informações, sabe, que nem sempre são compatíveis com o que está acontecendo. Então nós vamos ter um comando aqui, um comando junto com o comando do governador, a gente vai então tomar conta disso com muito carinho, com muito respeito, para que as coisas possam acontecer. E eu queria dizer que a gente não vai permitir, como não permitimos no Vale do Itacoari, como não permitimos contra o ovo a seca aqui no Rio Grande do Sul, que falte recursos para que a gente possa reparar os danos causados, sabe, na época pela seca e depois em Itacoari pela chuva e agora pela chuva. O governo federal estará 100% à disposição do estado do Rio Grande do Rio Grande do Sul, do povo do Rio Grande do Sul, para a gente atender, sabe, com material humano, com trabalho, com eficiência e com recursos que eu sei que vai ser necessário para que a gente possa reparar os prejuízos, que no primeiro momento a gente só tem que salvar a vida, a gente só tem que cuidar das pessoas. No segundo momento, a gente vai ter que cuidar de fazer uma avaliação dos danos e a partir daí começar a pensar como encontrar o dinheiro para que a gente possa reparar esses danos. E eu quero dizer para vocês que não faltará da parte do governo federal ajuda para cuidar da saúde, quero dizer que não vai faltar dinheiro para cuidar da questão do transporte, que não vai faltar dinheiro para cuidar da questão dos alimentos, que não vai, ou seja, tudo o que tiver no alcance do governo federal. Seja através dos ministros, seja através da sociedade civil ou seja através dos nossos militares, a gente vai dedicar 24 horas de esforço para que a gente possa atender as necessidades básicas do povo que está isolado por conta da chuva. Eu sei que são muitas estradas, são muitas pontes, são muitas casas, lamentavelmente a gente só não pode prometer recuperar as vidas das pessoas porque não está no nosso alcance. Mas a gente vai tentar minimizar o prejuízo de todas as pessoas. Eu quero terminar dizendo para vocês que como ser humano, como ser humano, eu vou rezar e rezar muito para que a chuva possa parar, para que as pessoas possam voltar para suas casas, para que as pessoas possam se reencontrar e viver a sua vida tranquilamente e harmonia com a família. Isso do ponto de vista como ser humano. Como governante, eu vou fazer o que tiver ao alcance do governo federal e suas instituições para que a gente possa dar ao Rio Grande do Sul e ao povo gaúcho e ao povo da região afetada tranquilidade para que a gente possa viver com muito respeito, cuidando da nossa família. Dito isso, eu queria passar a palavra para o ministro, não sei se começa pelo Valdes, que é o que tem maior responsável dado agora, porque é o ministro da Integração e é o homem que coordena a Defesa Civil e é o homem que tem uma prática muito grande no Rio Grande do Sul, porque já cuidou do Vale do Taquari, na outra enchente, para ele falar um pouco o que é a Defesa Civil, o que o Ministério vai fazer. Depois eu queria passar a palavra ao ministro Renan para dizer o que ele vai fazer com relação às estradas federais, depois o companheiro Rui Costa, depois o companheiro... Bom, aí o presidente Lula está dividindo a palavra, né? Como é que vai ficar a coletiva daqui para frente, os ministros vão falar sobre esse projeto de reconstrução. Mas o ponto central não é esse agora, né, Joel? Foi o que o presidente falou e o próprio governador falou também. Primeiro é resgatar as pessoas, tirá-las das áreas que são de risco e dar tranquilidade, tentar, né, as pessoas que estão aí em busca de familiares que estão desaparecidos e, queira Deus, que estejam só sem contato com as outras pessoas que não estejam mortas, não tenham sido atingidas fisicamente, né? Ah, com certeza, nesse momento falta comunicação, falta tudo, então não necessariamente os desaparecidos estão mortos. Agora eu tô olhando aquele ranking aqui das dez cidades que receberam mais água nas últimas vinte e quatro horas, a primeira delas fica em Oman, chama Farhud, do lado ali dos Emirados Árabes, seiscentos e sessenta e seis milímetros em vinte e quatro horas. Para quem tem uma noção, isso aconteceu no litoral norte de São Paulo no carnaval passado. A segunda cidade, infelizmente, já é brasileira no Rio Grande do Sul, a cidade de Soledade, com duzentos e cinquenta milímetros de água em vinte e quatro horas. E o pior, pelo que a gente tá percebendo aí, a chuva vai continuar castigando. E os outros municípios todos, somente um é de uma outra localidade, somente um é fora aqui do Brasil, restante todos no Rio Grande do Sul.